Pessoal, para o diagnóstico clínico dessas lesões, dessa inflamação que a gente chama de gengivite atrogênica, nós precisamos aí do exame clínico e esse exame clínico ele vai associar a anamnese, uma anamnese detalhada com todos os detalhes de quando começou a inflamação, de quando, como que esse paciente higieniza e também os sinais clínicos de inflamação. E se puder registrar isso com fotografias, melhor, para que a gente possa avaliar num segundo momento. Então, a fotografia, ela permite que você registre, por exemplo, a ausência de polimento, a presença de placa, a presença de pus, a diferença de cor, você pode usar o filtro de polarização, que é justamente o filtro utilizado nessa foto, vocês estão vendo aí, Então, esse filtro faz com que eu tenha diferenças de cor muito mais nítidas, porque eu removo o brilho da restauração e o índice de refração de luz muda com o uso desse filtro. Então, eu consigo identificar realmente onde eu tenho essa inflamação localizada e identificar esses pontos. Agora, associado a esse exame clínico, que compreende anamnese e exame físico, eu posso lançar a mão de um exame que é a tomografia computadorizada. Então, desde 2019, a gente tem aí descrito na literatura um trabalho do Alessandro Januário, em que ele faz, em que ele advoga, né, o uso de tomografias de alta resolução e pequeno volume, com afastamento de tecidos moles. Então, se o paciente afasta o lábio e afasta a língua no momento da tomada tomográfica, você tem aí muito mais nítidas as características do processo alveolar. E aí você pode observar, por exemplo, a espessura da tábua óssea, a distância da tábua óssea vestibular até a junção semente-esmalte, né, a disposição horizontal e vertical desses tecidos moles e supracrestais, e nesse caso específico, a relação entre a restauração que foi feita e esses tecidos da região cervical. Então, a tomografia, nesses casos, é extremamente importante para que a gente avalie a presença do degrau, né, a invasão do espaço biológico, a presença do sobrecontorno vestibular. Nesse caso, por exemplo, a restauração não está invadindo o espaço biológico, mas, ao mesmo tempo, ela está gerando um dano porque ela promove a existência de um degrau cervical. E, além disso, ela também tem um sobrecontorno vestibular que, quando o alimento ultrapassa essa restauração, ele não consegue massagear e tonificar aquela gengiva cervical. Então, a inflamação está acontecendo pela presença do biofilme, a paciente não consegue higienizar, é impossível higienizar essa região cervical, e também pela ausência de massagem que deveria estar sendo realizada pelo alimento nessa região. Legenda Adriana Zanotto